Falei pessoal! Chegou da China para mim, eu comprei isso aqui em uma promoção no site Wish, não foi nenhum site, foi um aplicativo de celular. Wish é como se fosse o Aliexpress, é como se fosse um mercado livre, só que é da China, tá ok? Então isso aqui estava só pelo valor do frete, eles enviaram, tudo bonitinho, tenho aqui 30 valores de resistores, todos eles com porcentagem aqui de 1%, né? A precisão bem legal, pode ver aqui um resistor de 47R, tá agarradinho ali, tá vendo? Bem preciso, a gente pega um valor aí de 10% e vai dar 48, ou ele dá um pouquinho menos, então esses caras aqui são tudo valores de 1%, né? A porcentagem aqui deles é tudo 1%, tolerância, né? Então são 30 valores, os valores deles vão de 10R até 1MB, né? Muitos aqui eu não vou utilizar de 1MB, é muito difícil de utilizar, entre outros, 100K ainda utilizo, né? Mas para manutenção de amplificadores aí dos clientes, ou então para experimentos aqui do canal, então são vários aqui, são 30 valores, né? E contendo 20 resistores aqui em cada seção dessa daqui, né? Então, eu paguei 3 dólares, veio bonitinho, não demorou, pelo menos os resistores, eu andei comprando outras coisas, normalmente quando eu testo essas coisas e compro na China, eu compro sempre com produto de valor baixo, né? Compro 3 dólares, compro 5 dólares, 10, então, né? Você vai fazer uma compra estúpida, né? De 500 reais, de 300 dólares, por aí, porque você pode perder, você não conhece, então você pode perder o seu dinheiro, né? Tem risco. Quando eu compro muito caro, eu prefiro comprar mais no AliExpress, né? Porque eu tenho como brigar depois pelo meu valor, como já aconteceu uma vez, que eu comprei uma fonte e a fonte extraviou e o chinês lá, ele teve, o AliExpress fez, ele devolveu o dinheiro, tá ok? Eu tenho outro resistor aqui de valor que é de 100K, né? Tá no 99.2, né? Deixa eu botar aqui, aqui nesse multímetro aqui da Ricard, interessante que a gente tem um range, né? De medidas aqui, né? Essa escala aqui, ela não é, ela é automática, mas a gente pode botar ela pra manual, entendeu? Então, tá, 99.3, 100K, né? Ele é bem mais preciso, como eu disse, ele é uma tolerância aí de 1% aí, a precisão dele, no caso. A gente tem voltagem aqui, voltagem tem range? Não. Tem, tem range também, ó, o pontinho mudando. Esse multímetro aqui, eu gosto dele. Então, ele tem essa... esse valor desses resistores, são tudo aqui bem mais precisos que a gente tá acostumado a comprar no mercado, né? E hoje em dia, você comprar resistor em lojas de eletrônica é suicídio, né? Tem casas que vendem resistores aí a 50 centavos um resistor desse aqui, né? Então, hoje em dia tá absurdo você comprar 25 centavos, você encontra 50 centavos, então é absurdo. Então, eu comprei isso aqui, paguei 3 dólares, saiu muito barato e chegou. Foi uma experiência aí que eu tô trocando aí com vocês, né? Aqui do canal, que é o Wish, você pode estar lá no aplicativo aí no Google Play, né? Eu comprei pelo celular, não comprei pelo site, mas tem o site aí também pra desktop, eu comprei pelo celular. E o chato do aplicativo é que ele fica toda hora te mandando promoção, etc, e tal, então... Vem os valores tudo inscritos aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Aí, 1K, aqui ó, deixa eu focar aqui. 1K, tá vendo? Vou buscar, eu não sei. Vem um carimbo, ó, 200E, 200R. Olha lá, 470K. Né? 1 Mega. Então, pra mim, que eu utilizo aqui pra manutenção dos clientes aqui e outras coisas, né? Vale a pena. Né? Isso aqui vende na Proese também, né? É um valor também bem baixo também. Né? Se for comparar esses valores tudo aqui, de repente dá até igual ao do Eleutério lá. O Eleutério também vende resistores de precisão também. Tá ok? Um abraço a todos.